Existem hoje cerca de 400 ações na bolsa para tu ir lá e investir, só que esse número ao invés de ajudar, só atrapalha porque é opção demais para tu selecionar. Só que tem um padrão, um fator que separa aquelas ações que rendem a média ou abaixo da média daquelas ações que rendem duas vezes mais que a média. E se tu quiser saber que padrão é esse e como identificar essas ações que rendem duas vezes mais que a média, isso é o que eu vou mostrar nesse vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta, uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e táticas que tu vai precisar para também te tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa comum que investe na bolsa e está sempre em alta, ou seja, que lucra independentemente se as ações estão em alta ou estão em queda. E o tema do episódio de hoje é como identificar as ações com maior potencial de rentabilidade da bolsa, aquelas que rendem duas vezes mais que a média. Vamos primeiro voltar às bases, tá? O que é uma ação? Uma ação nada mais é do que uma parte de uma empresa. É isso. Quando tu compra uma ação, quando tu investe em uma ação, você torna mais um dono, mais um sócio daquela empresa. Nesse caso, existem várias empresas que têm ações na bolsa. Hoje tem mais de 400 que têm ações na bolsa. E aí, existem empresas de tudo que é tipo, de vários tamanhos que atuam em vários setores. Tem empresa grande, empresa pequena. Tem empresas que atuam, por exemplo, no setor de saneamento, no setor de energia, no setor de commodities, no setor de bebidas, no setor de alimentos. Tem algumas ações de empresas que elas são mais voláteis, que elas oscilam mais de preço. Tem outras ações que têm mais liquidez, outras que têm menos liquidez. O que é isso? Tem mais pessoas comprando e vendendo aquelas ações. Isso significa mais liquidez, mais giro. Tem mais gente negociando aquilo ali. Outras ações com menos liquidez. Praticamente ninguém investe naquelas ações. Poucas pessoas investem. E a gente poderia categorizar essas ações por tudo isso. Por setor, por volatilidade, aquelas que têm maior beta, menor beta. A gente não precisa falar disso aqui hoje. Por liquidez, as mais negociadas ou não. Tem aquelas, inclusive, de qualidade. A gente pode ver as que têm mais e menos qualidade. Mas o que eu quero te mostrar aqui hoje é uma categorização de ações por valor de mercado. O que é isso por valor de mercado? O valor de mercado nada mais é do que o quanto efetivamente vale naquele momento as ações de uma determinada empresa. Então significa o seguinte. Se eu disser que hoje as ações da Ambev, o valor de mercado da Ambev é de 200 bilhões de reais, significa que se eu pegar todas as ações que a Ambev, uma empresa, tem na bolsa, multiplicar essa quantidade de ações pelo preço de cada ação, vai resultar em 200 bilhões de reais. Isso é o valor de mercado. É eu pegar a quantidade de ações que uma empresa tem na bolsa, multiplicar pelo preço que tem essas ações. Então é o quanto efetivamente vale essa empresa na bolsa de valores. Isso é o valor de mercado. E quando a gente categoriza isso, a gente consegue encontrar padrões de rentabilidade. E é o que eu vou te mostrar aqui hoje, como tu identificar aquelas que rendem mais e quais cuidados especiais tu precisa ter quando for investir nisso, tá? O que acontece? Quando a gente vai separar as ações por valor de mercado, se tu for ler por aí na internet, se tu for pesquisar, tu vai identificar que tem muitas categorizações, tem muitas gavetas. Uma categorização nada mais é que eu pegar um armário com várias gavetas. Eu vou colocar empresas dentro dessas gavetas. E aí tu tem a possibilidade de fazer como a maioria dos investidores fazem, que não é o que eu faço, que é separar demais isso. Por exemplo, existem as large caps, que são as empresas com... O que é large cap? É largo, large, largo, grande, a gente pode interpretar assim, para não ser de forma literal. Cap é capitalização. Capitalização é a mesma coisa que valor de mercado, tá? Então é o quanto efetivamente vale uma empresa na bolsa. Aí se uma empresa, se eu digo que ela é large cap, significa que ela tem uma grande capitalização no mercado. Aí tem as mid caps, embaixo das large caps tem as mid caps, que tem uma média capitalização no mercado, ou seja, é uma empresa menor que as large caps. Ela vale um pouco menos, tem o valor de mercado um pouco menor. Aí depois tem as small caps. Aí depois tem as micro caps. Aí depois tem as nano caps. Poxa, cinco gavetas, não precisa. O que eu faço? Por que eu faço? Porque não existe uma regra, uma lei que diga que a partir de tal valor de mercado, uma empresa é large cap, é mid cap, é small cap, não. Tem uma convenção que as pessoas usam, tá? E essa convenção é muito divergente. O que eu uso e que eu vejo que tem diferença e que dá resultado, certo? Que diferencia o joio do trigo. Eu separar as ações em duas partes. Que duas partes são essas? São as large caps e as small caps. O que que são large caps e o que que são small caps? Large caps, ações de empresas grandes. Small caps, ações de empresas pequenas. Pequenas em relação ao quê? Ao quanto elas valem efetivamente na bolsa, tá? E o que que diferencia? O que que separa uma large cap de uma small cap? Como que eu trato isso, tá? Como que eu trato isso? Eu pego e trato com uma linha limite, imagina que são dois países e tem uma fronteira. Qual é a fronteira entre as large caps e as small caps? O valor de mercado de 2 bilhões de dólares. Ou se tu quiser simplificar ainda mais as coisas, coloca como 10 bilhões de reais. Então é o seguinte, small caps são empresas que, cujas ações valem até 2 bilhões de dólares, ou se tu quiser abreviar pra ficar mais fácil, até 10 bilhões de reais na bolsa de valores. As large caps são aquelas que tem o valor de mercado superior a isso, tá? Eu uso em dólares, mas se tu quiser simplificar ainda mais, não tem problema, não vai mudar muita coisa. Pode usar o valor de 10 bilhões de reais, tá? E o que que acontece? Essas small caps, essas empresas menores, elas rendem duas vezes mais que a média. Isso que eu vou te mostrar exatamente agora, aqui na minha tela. Beleza, gente. O que que a gente tá enxergando aqui, ó? Nossa, o que que isso aqui é um gráfico? Eu tenho que saber sobre gráfico pra investir na bolsa, investir em ações? Não, esquece isso aqui pra investir, tu não precisa disso pra investir. Tô te mostrando o que? O que é um gráfico? O histórico do preço de alguma coisa com o passar do tempo. Isso é um gráfico. Aqui estão os anos, ó, de 2009, de outubro de 2009 até o final de 2020, tá? E aqui o percentual de rentabilidade. Quando essas linhas vão pra cima, quer dizer alta, quando as linhas vão pra baixo, quer dizer queda. Nessa linha azul aqui, tá o índice Bovespa. O que que é o índice Bovespa? O índice Bovespa é um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Nesse índice Bovespa aqui, quais são as ações que representam a rentabilidade média das ações brasileiras? São ações das maiores empresas da bolsa, tá? Então eu posso dizer que aqui nessa linha azul estão as large caps, as empresas grandes, certo? Nessa linha laranja, a gente consegue enxergar o índice de small caps, tá? Esse índice, ele calcula a rentabilidade média, a variação de preço em média das small caps, das empresas que têm uma menor capitalização de mercado, ou seja, têm um menor valor de mercado, ou seja, das menores empresas que têm capital aberto na bolsa, ó. E por que que eu tô pegando de 2009 até hoje? Porque eu tô pegando o histórico mais longo possível, ó. Esse índice de small caps, ele surgiu aqui em outubro de 2009. Então é a comparação que a gente consegue fazer. E se eu for colocar aqui, ó, como data inicial, eu consigo perceber o seguinte, olha só. O que eu consigo perceber aqui? Eu consigo perceber que de outubro de 2009 até o atual momento, as small caps, em média, rentabilizaram 182%. Enquanto a média das maiores empresas da bolsa, representadas por esse índice Bovespa aqui, tiveram uma rentabilidade de 93%. Se eu pegar 180, é o dobro de 90. Então eu consigo ver claramente que é o dobro da rentabilidade. Simplesmente um fator que me mostra como eu tenho o dobro da rentabilidade. Olha só. O fato de uma empresa ser pequena faz a rentabilidade ser maior no longo prazo. E por que que isso acontece? É o seguinte, é muito simples, eu vou te explicar a partir de agora. Imagina o seguinte, tem muita gente falando por aí, mostrando rentabilidades de grandes empresas, rentabilidades dos últimos 10 anos, dos últimos 20 anos. E mostrando que essas são ótimas ações para se investir. Só que, o que que acontece? Quando a gente olha, quando a gente olha para uma ação e vê todo aquele histórico de rentabilidade, a gente pensa no seguinte, caraca, esse negócio está subindo 1.000%, 5.000%. Esse negócio está subindo 10.000% nos últimos 20 anos. É aqui que eu tenho que investir. E é aqui onde está o maior erro. Por que que onde está o maior erro? Porque essas empresas, essas ações hoje, são ações de empresas grandes, por causa dessa grande valorização que ela teve. A valorização não veio só porque o preço subiu, veio porque a empresa cresceu, expandiu seus negócios, começou a lucrar mais. Com o tempo ela foi crescendo, foi crescendo. Como ela tinha muito espaço para crescimento, o que que acontece? Ela cresceu. Agora, pega hoje, por exemplo, a Ambev, para tu olhar assim, o quanto ela pode crescer. Poxa, é muito menos do que 20 anos atrás. Uma empresa grande, ela tem muito mais dificuldade para crescer do que uma empresa pequena. Por quê? Porque a empresa grande, ela já domina uma grande parte do mercado. Ela já é, talvez, a maior marca do seu setor. Talvez ela já é a empresa que mais vende. Ela não tem mais muito para onde crescer. Essas empresas grandes, muitas vezes, elas param de investir no próprio negócio e começam a distribuir muitos dividendos. E aí, isso chama ainda mais a atenção das pessoas quando vão investir. Só que ela está parando de investir no próprio negócio. Se ela está parando de investir no próprio negócio, talvez nem ela acredite que tem mais tanto espaço para crescimento. E aí, ela vira uma ação mais pacata, que não tem mais tanto potencial de valorização. Enquanto isso, uma empresa pequena, ela tem um caminho muito claro de crescimento. Porque ela é pequena. Imagina o seguinte, o que será que tem mais espaço de crescimento? Uma empresa que é a maior marca líder do seu mercado, a líder do seu setor, ou aquela que está em quinto lugar no seu setor? Com certeza, a que está em quinto, porque ela domina uma parte muito menor do mercado. Quer dizer que ela vai conseguir dominar aquele mercado um dia? Não quer dizer. Mas ela tem muito mais espaço para crescimento. O lucro dela é muito menor hoje. E quando a gente olha, quer encontrar um padrão entre o que acontece com o preço de uma ação, o que acontece com o preço de uma ação, e alguma outra variável, a gente só encontra uma coisa no longo prazo. A única coisa que a gente encontra é o preço de uma ação segue o lucro da empresa no longo prazo. Se o lucro da empresa aumenta, o preço da ação vai atrás. Se o lucro da empresa cai, o preço da ação cai. Ele vai atrás no longo prazo. E agora pensa comigo. Empresas grandes têm como aumentar absurdamente seus lucros? Tem como uma empresa grande, ela quintuplicar o seu lucro? Até tem, mas é muito difícil. É muito difícil. Uma empresa pequena é muito mais fácil. Se uma empresa tem um negócio pequeno, ela quintuplicar é barbada. É só ela acertar algumas estratégias e ela consegue quintuplicar. Para uma empresa grande, isso não é possível. Ou melhor, isso é muito difícil. E aí o que acontece? Dá uma olhada aqui, eu vou te mostrar de novo, o gráfico de algumas ações, de algumas small caps nos últimos anos. Só para você ter noção da magnitude de rentabilidade que eu estou falando aqui. Peguei uma ação aqui. Nossa, olha a distorção que dá no gráfico. Eu vou pegar do mesmo prazo, tá gente? Eu vou deixar aqui onde que estava o gráfico aqui, só para vocês entenderem. A gente pegou de outubro de 2009 até o fim de 2020. Então eu simplesmente vou começar a mostrar algumas ações que eu selecionei aqui para tu enxergar, tá? Por exemplo, as ações da Loca América. Enquanto a média das small caps nesses 11 anos tiveram rentabilidade de... Aqui ela distorceu um pouco. De 160%, 180%, as ações da Loca América tiveram rentabilidade de quanto? 1.260%, exatamente. Se eu for pegar aqui, vou pegar as ações da Lynx. Aqui ele estragou um pouquinho. Aqui, ó. Vou pegar as ações da Lynx. Eu pegando as ações da Lynx, olha só. Enquanto a média teve uma rentabilidade de 170%, se eu ajustar melhor o gráfico aqui, desde a mínima, 180%, a Lynx teve 282%. Ainda maior do que a média. Se eu for pegar aqui, por exemplo, as ações da Odonto Prev, rentabilidade nesses últimos anos de 874%. Se eu for pegar aqui, por exemplo, outra empresa, só para contextualizar, tá? Odonto Prev é do setor de saúde, Lynx, setor de tecnologia, de pagamentos, São Martinho, setor de alimentos, olha só. Rentabilidade de 478%. 478% nesses 11 anos. Se a gente for pegar uma empresa grande, para olhar, não tem como, é muito difícil uma empresa grande ela se valorizar tanto, porque ela não tem mais tanto espaço para crescimento. Entende? É justamente por isso que o grande ouro, a grande pipeta de ouro da Bolsa, quando eu estou falando de ações, são as ações das menores empresas. Por quê? Simples. Elas têm muito mais via, muito mais espaço de crescimento. Mas agora você deve estar me perguntando, beleza, Vinícius, eu entendi toda essa lógica, eu entendi por que é que as small caps têm um potencial de rentabilidade muito maior. Mas como que eu faço para encontrar essas small caps? Você pode fazer o seguinte nesse momento, você pode entrar no Google e digitar, eu vou fazer aqui na sua frente para você enxergar, tá? Vou entrar aqui no Google e vou te mostrar o passo a passo para você fazer isso. Estou aqui no Google e digitei aqui, ó, small caps índice, ou melhor, índice small caps composição acionária. Quando eu digito isso daqui, vai aparecer para mim, ó, uma página da Bolsa. B3 é o nome da nossa Bolsa de Valores. Então eu clico aqui, tá? Cliquei aqui e eu venho para essa página, eu já tinha aberto aqui, vou até fechar. Eu venho para essa página aqui, onde diretamente eu venho para a página do índice da small caps, composição da carteira. E eu consigo ver aqui a carteira do dia. Basicamente o que eu estou fazendo aqui, esse índice da small caps, nada mais é que a linha, essa linha laranja aqui desse gráfico, tá? O que é o índice? Esse índice, ele calcula a rentabilidade média das menores empresas da Bolsa, tá? E basicamente eu consigo ver o nome dessas empresas aqui, ó. Consigo ver o nome de todas essas empresas. Eu consigo ver também o código dessas empresas. Talvez você saiba, talvez não, mas todas as empresas que têm ações na Bolsa, como que a gente procura para investir? A gente não vai lá e pesquisa, ó, ações lá na corretora, ações das lojas Renner. Não, tem um código. Então, por exemplo, se eu quero investir nas ações das lojas Marisa, talvez você conheça, eu tenho que digitar o ticker, o código, que é o AMAR3, nesse caso. As ações da Azul, Azul 4. As ações, por exemplo, do Banrisul, BRSR6 e assim por diante. Quando eu chego aqui, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso clicar aqui nesse participação, ó. E aí ele vai me dar na ordem crescente e eu clico de novo para a setinha virar para cima. Vamos lá, me ajuda. Agora sim, a setinha virou para cima. E eu consigo ver na ordem de participação nesse índice, a listagem das ações. Então, por exemplo, cada ação aqui, ela tem um peso diferente nesse índice. Por exemplo, no caso das ações da Eneva, o que acontece? Ela tem uma participação de 5% nesse índice Small Caps. Por que ela tem uma participação de 5%? Por causa dos critérios, que eu já vou te mostrar quais são os critérios para a aceitabilidade dentro do índice de Small Caps. Mas basicamente, um dos fatores é porque ela tem um maior valor de mercado. E até vou te mostrar agora esses fatores aqui, para ficar mais claro para ti, tá? Aqui estamos, fiz o download da metodologia do índice de Small Caps. Depois eu até mostro para onde você consegue fazer o download disso aqui. Mas basicamente eu vou aqui, critérios de inclusão. E eu consigo perceber que o quê? Olha só, quais são os ativos elegíveis desse índice? O Small Caps é composto de ações e units. O que são units? São cestas com ações ordinárias e preferenciais, vários, dois tipos de ações que as empresas podem ter. E eu invisto diretamente na cesta, eu compro ações ordinárias e preferenciais, tá? Não vou explicar isso porque não é o tema do nosso vídeo de hoje. Exclusivamente de ações de companhias listadas na bolsa que atendam aos critérios de inclusão descritos a seguir. Não tem aqui BDRs, que são recibos de ações estrangeiras, ou negociadas em bolsas de valores estrangeiras, e ativos de companhias em recuperação judicial ou extrajudicial. Então, empresas que estão, por exemplo, que entraram com pedido de recuperação judicial, que estão em processo semelhante ao processo de falência, não estão listados aqui. Então tem mais essa segurança que não vai pegar uma empresa desse tipo olhando por aqui, tá? E aí, tu consegue ver aqui, ó, critérios de inclusão. Serão selecionados para compor o SMLL, que é o índice de Small Caps, os ativos que atendam cumulativamente aos critérios abaixo. Primeiro, está entre os ativos, o que é um ativo? É um investimento, tá? Está entre os ativos que, em ordem decrescente, estejam classificados fora da lista dos que representam 85% do valor de mercado de todas as empresas listadas no mercado à vista, na bolsa. Então, o que isso significa aqui? Ó, tem que estar entre os ativos em ordem decrescente, por isso que tem pesos ali no índice, tá? Que estejam classificados fora da lista de 85% do valor de mercado da bolsa. Ou seja, esse índice, ele pega os 15% das empresas que têm menor valor de mercado da bolsa. As menores empresas da bolsa, certo? Esse aqui é o primeiro fator, o primeiro critério. Aí tem outros critérios aqui. Tem que estar entre os ativos elegíveis, que no período de vigência das três carteiras anteriores, em ordem decrescente por índice de negociabilidade. Isso aqui é muito técnico, a gente não precisa entrar agora, tá? Mas é um fator técnico que vai fazer ele entrar para o índice ou não. Tem que ter presença em pregão de 95% do período de vigência das três carteiras anteriores, ou seja, os últimos 12 meses. Então, o que é um pregão? Um pregão nada mais é do que um dia de negociação das ações na bolsa. Essas empresas têm que ter negócios, tem que ter gente comprando e vendendo em pelo menos 95% desses dias. Não pode ter muitos dias que não tem negociação entre essas ações. E esse aqui é um ponto de atenção que eu vou ter dado daqui a pouco na hora de investir em small caps, tá? E também não pode ser classificado como penny stock. O que é penny stock? Penny stock nada mais é do que uma ação que vale centavos. Por que não pode ser classificado? Porque se eu, por exemplo, estiver investindo em uma ação que o preço da ação é R$1,00, tá? E tiver uma queda simplesmente de R$0,10, isso representa uma queda de 10% na ação. É muito volátil quando ela tem um preço muito baixo. E aí, não entram esse tipo de ação, penny stock não entra em nenhum índice, tá? E aqui tem outros critérios, mas o principal que eu quero que tu veja aqui, ó. É os 15% empresas que tem o menor valor de mercado. E depois, se tu quiser, tu pode olhar toda essa metodologia aqui do índice de small caps. Não é o meu objetivo ter mostrado tanto detalhamento assim. O que eu quero que tu entenda aqui, ó. Quanto maior for o valor de mercado de uma empresa, maior a participação dentro do índice de small caps. A gente tem a Eneva, Banco Inter, Bradespar, que é a holding da Vale, Azul, Qualicorp, Edux, que é a antiga Estácio, e assim por diante, ó. Até que a gente pode ver aqui, por exemplo, as ações da Positivo. As ações da Positivo representam 0,11% do índice. Enquanto as ações da Eneva é 5% do índice, 50 vezes mais. Por quê? Deixa eu até mostrar uma coisa aqui, ó. Se a gente entra nesse site aqui, Fundamentos, a gente vê o seguinte, ó. A ação da Positivo não vale nem 1 bilhão. Nem 1 bilhão. 724 milhões. Se eu for olhar, por exemplo, a ação da Eneva, vale 18 bilhões de reais. Um pouco acima ali daquele nosso linear dos 2 bilhões de dólares, ou dos 10 bilhões de reais como valor de mercado. Por quê? Porque esse índice, ele não separa por um valor específico. Eu uso como uma regra, para facilitar o meu trabalho de encontrar small caps, eu uso como uma regra esse valor de mercado de 2 bilhões de dólares ou 10 bilhões de reais. O que o índice faz? Ele pega os 15% de empresas que têm o menor valor de mercado da Bolsa, tá? Então, por isso que entra um pouco acima desses 10 bilhões. E aqui, o que eu posso ver? Eu posso ver toda essa listagem, e aí eu posso ir analisando as ações que estão dentro desse índice. Analisando as small caps. Não quer dizer que todas as small caps sejam boas. Como tu viu aqui, por exemplo, qual foi a rentabilidade média das small caps de 2009 ao fim de 2020? 182%. Mas se tu selecionar melhores ações, tu pode pegar 1.260%. Tu pode pegar 272%. Tu pode pegar uma rentabilidade de 874%. Tu pode pegar uma rentabilidade de 435%. Por quê? Porque dentro aqui, dentro aqui desse índice, ele não filtra por qualidade. Ele filtra por critérios que fogem a lucratividade, que fogem a qualidade daquele negócio. Se eu for olhar, por exemplo, a ação da Azul, tá? Se eu olhar a ação da Azul, a Azul é uma empresa que ela tem um patrimônio líquido negativo. O que significa? Só para dar um exemplo, tá? Significa que ela deve mais do que ela tem. É uma empresa que dá prejuízo consistente, é uma empresa que deve mais do que tem. Se ela vender tudo que ela tem, ela não paga todas as dívidas. É uma empresa que eu não colocaria um centavo. Porque ela dá prejuízo e ainda deve mais do que tem. Mas ela tá dentro do índice, por quê? Porque ela se enquadra nos critérios que não levam em conta lucratividade, que não levam em conta endividamento, que não levam em conta patrimônio líquido. Tava esquecendo aqui. Certo? Leva em conta o quê? O valor de mercado da empresa e mais aqueles outros critérios que a gente viu ali. Então, qual é o processo que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar aqui, tenho ideias de investimento, e aí depois eu vou lá analisar. A maioria dessas ações aqui, tu não conhece as empresas. Tu não conhece, tá? Por exemplo, uma que talvez tu conheça vai ser a Vulcabras. A Vulcabras, que é dona da marca Azaleia. Talvez tu conheça. Mas a maioria, lojas Marisa, talvez tu conheça. Mas tem várias aqui que eu tenho certeza que tu não conhece. Marco Polo, talvez tu conheça, já tenha ouvido falar. Banrisul, só pra quem é no Rio Grande do Sul, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Mas várias aqui tu não conhece. Aqui tu não vai encontrar aquelas maiores marcas. Tu não vai encontrar aqui Magazine Luiza, Vale, Petrobras, Itaú, Santander. Tu não vai encontrar isso. Tu vai encontrar empresas menores. E aí tu tem que fazer essa análise antes de investir, tá? Tu pode consultar aqui, tanto essa listagem geral, ou tu pode entrar aqui, ó, pra ser mais específico ainda, olha só. Pode vir em setor de atuação. Vindo em setor de atuação, tu vai ter as empresas, ó, por exemplo, Taurus Armas. As empresas por setor. Ah, quero ver o setor de transporte. Tem todas essas ações que se enquadram no setor de transporte. Ah, quero ver empresas do setor de alimentos. Venho, tenho todas essas opções aqui pra analisar. Venho aqui, eu quero olhar tecidos, vestuário e calçados. Tem todas essas empresas aqui pra eu analisar, tá? Isso fica ainda mais específico, mais vantajoso, pra tu conseguir vir aqui diretamente e a partir dessa informação, sabendo quais são as small caps, aí sim tu vai analisar, pra aí sim tomar a decisão de investir ou não. Porque assim tu consegue ter uma rentabilidade muito maior do que tu simplesmente pegar um monte de empresa, como por exemplo a Azul, que é uma empresa que tem tudo pra quebrar algum dia, certo? Pelo menos não dá rentabilidade. E na minha visão, na minha cabeça, sabendo que o preço de uma ação segue o lucro da empresa a longo prazo, não faz sentido na minha cabeça investir numa ação de uma empresa que dá prejuízo, que deve mais do que tem. Então separando o joio e o trigo, tu consegue multiplicar ainda mais a rentabilidade de 160%, 180%, certo? Mostrando aqui rapidinho, se vocês quiserem encontrar mais informações sobre esse índice aqui, é só clicar aqui nesse SMLL, tá? E aqui tem aquele PDF, a metodologia do índice de small caps. Aí aqui tem várias outras informações que eu posso pegar, histórico, decotações, que eu posso pegar das empresas. Então eu posso navegar aqui por esse site, ver estatísticas históricas, eu posso navegar por aqui se eu quiser saber mais sobre as small caps, tá bom? Taxa de crescimento, evolução mensal, etc. Tem muita informação aqui. Olha só, o que eu quero até falar agora. Cuidados especiais, cuidados especiais para investir em small caps. Quando a gente está falando aqui de small caps, a gente está falando de empresas menores, empresas não tão conhecidas. Empresas que não têm tanta marca quanto empresas maiores. Quando a gente fala, por exemplo, lojas Renner, quando a gente fala Petrobras, quando a gente fala Vale, quando a gente fala Ambev, quando a gente fala Santander, Itaú, são empresas que têm um longo histórico, têm uma marca forte. São empresas que têm um poder de negociação muito maior em momentos ruins para a economia, por exemplo. Elas têm mais capital. Se eu for pensar, por exemplo, em empresas do setor de vestuário, uma empresa grande, ela tem mais margem para negociar com o fornecedor num momento ruim para a economia, num momento de crise. Uma empresa menor não tem tanto assim. Então, querendo ou não, você tem um risco maior investindo em small caps. Em contrapartida, você tem um potencial de rentabilidade muito maior, como você pode ver pelos próprios gráficos que eu acabei de te mostrar. Então, existem alguns cuidados especiais que você tem que ter na hora de investir. Pega agora papel e caneta e anota esses cuidados especiais na hora de investir em small caps. Primeiro ponto, primeiro ponto, não basta ser small cap, tem que ser uma boa ação de uma boa empresa. Então, tem que analisar a empresa, tem que analisar a ação para ver se vale a pena investir ou não. Na hora que você for analisar, quais quatro pontos que você tem que ter um cuidado maior? Agora, três pontos e um ponto bônus, um ponto extra. Primeiro deles, controlar o endividamento. Quando você vai analisar uma ação para investir, você precisa ver o endividamento daquela empresa. Por quê? Imagina o seguinte, imagina que você foi lá, analisou uma ação para investir, achou tudo legal, ela dá muito lucro, é super rentável, só que ela tem endividamento muito alto. E agora, como a nossa taxa selic está baixa, a gente acha que, poxa, não vai dar nada, essa taxa selic não vai subir, mas por algum, alguma coisa acontece. O nosso dólar está bem alto, a gente está com a taxa selic bastante baixa, digamos que a inflação comece a disparar aqui no Brasil, e aí o Banco Central, ele vai ter que aumentar a taxa selic. Com isso, a empresa vai começar a pagar muito mais juros pelas dívidas que ela tem. Se ela tem endividamento muito alto, não consegue renegociar isso, ela pode começar, uma empresa que dava lucro, pode começar a dar prejuízo. E se ela é uma small cap, uma empresa pequena, ela não tem tanto poder de barganha da negociação assim, com o fornecedor, com o credor, com quem empresta dinheiro, na verdade, para ela, entende? Ela não tem tanto poder de barganha. Então, eu preciso ter um cuidado especial, ser mais rígido ainda, analisando o endividamento dessas ações small caps, tá? As small caps têm que ser empresas, na minha visão, que elas têm que ter consistência de resultado. Não basta elas darem um super lucro no momento, depois há um lucrinho muito menor, depois um super lucro, depois um lucro muito menor, ela tem que ter uma previsibilidade maior, uma consistência no resultado. Porque eu estou investindo numa ação com perfil de risco maior. Eu estou investindo numa ação que, nos momentos de queda, elas geralmente têm, pontualmente, se eu olhar as ações, elas têm quedas maiores do que a média. Em contrapartida, nos momentos de alta, elas têm altas muito maiores do que a média. É isso que faz valer a pena. Nas quedas, é um pouco maior a queda, nos momentos de alta, são muito maiores as altas dessas ações. Então, eu preciso focar nisso. Tem que ser uma empresa que não basta dar lucro às vezes. Ela tem que dar lucro de forma consistente. Por quê? Mesma situação. Se vem um momento ruim para a economia, se vem um momento de crise, e essa empresa deixar de dar lucro, mesmo que ela tenha o endividamento controlado, ela vai ficar no zero a zero. E se o lucro da empresa não sobe, o preço da ação não segue, o preço da ação segue o lucro. O preço da ação não vai subir. E talvez aquele endividamento controlado, como ela tem menos lucro hoje, o que vai acontecer? Ela pode até começar a dar prejuízo, mesmo com o endividamento controlado. Por isso, eu preciso prezar por consistência de resultado. Assim, eu não vou ter estresse, não vou ter dor de cabeça na hora de investir em small caps. Outra coisa, eu tenho que olhar, na hora que eu for investir, a liquidez dessas ações. Por que eu tenho que olhar a liquidez? O que é a liquidez? E principalmente para quem investe no mercado fracionário. O que é o mercado fracionário? O que é o mercado integral? Vamos lá. Mercado integral, o mercado do lote padrão que se chama, é o mercado da Bolsa de Valores, onde tem mais gente comprando e vendendo ações. Nesse mercado aqui, eu vou inserir aqueles códigos que eu te mostrei. Amar 3, Azul 4, aquele códigozinho, e aí eu tenho que comprar ações em múltiplos de 100 e 100 ações. Tenho que comprar 100, 200, 300, 1500, 1400. Agora, se eu tenho menos dinheiro e quero diversificar bem minhas ações, se eu estou começando a investir, estou começando a montar minha carteira, não tenho tanto dinheiro assim, eu vou ter que investir pelo mercado fracionário. Que para eu investir, eu vou pegar aquele código da ação, por exemplo, Amar 3, e vou colocar um F no final na hora que eu for investir lá na corretora. E aí, por meio desse mercado, eu vou estar comprando a mesma ação. Só que é um outro mercado. Imagina o seguinte, pelo mercado integral, que está indo no supermercado, no hipermercado. Quando está indo no mercado fracionário, você está indo no armazém da esquina, na padaria da esquina. Tem muito menos gente indo lá do que no supermercado. Mas você consegue comprar o açúcar da mesma marca. Você consegue comprar o refrigerante da mesma marca. Agora, você está comprando em mercados diferentes. Entende? É a mesma coisa que você está comprando, só que no supermercado vai ter um preço. Na padaria, no mercadinho da esquina, vai ter um outro preço. Você vai estar comprando a mesma coisa, mas os preços vão ser diferentes. Por que isso acontece? Porque nesse mercado aqui, o do lote padrão, que se compra em múltiplos de 100 ações, tem muito mais gente comprando e vendendo. Tem muito mais gente ali. Na padaria da esquina, no mercado da esquina, tem bem menos gente frequentando, porque é um negócio de bairro. Entende? É um negócio daquele ponto específico. E aí, o que acontece? Talvez, talvez, em algumas ações, principalmente quando a empresa, ela tem um valor de mercado menor que um bilhão de reais, menor que um bilhão de reais, você pode anotar aí, não vai funcionar 100%, mas 80% vai funcionar. Quando uma empresa tem um valor de mercado menor que um bilhão, às vezes, essa ação tem muito pouca liquidez. Tem muito pouca gente comprando e vendendo aquela ação. Isso faz com que o seguinte, digamos que o preço de uma ação está a 10 reais, tá? 10 reais. Como tem pouca gente comprando e vendendo, quem quiser vender, está querendo vender por 10,50. Quem quer comprar, está querendo comprar por 9,50. Como que se muda o preço de uma ação? Como que varia o preço de uma ação? O preço atual de uma ação é o preço da última negociação de compra e venda fechada. Então, alguém vai ter que dar o braço a torcer nessa história. Ou vai ser a Mariazinha que está querendo vender por 10,50, ou vai ser o Joãozinho que está querendo comprar por 9,50. Só que se, por exemplo, tu é o Joãozinho e tu está indo lá e tu, poxa, eu queria 9,50, mas a Mariazinha é a que quer vender a um preço mais baixo, como tem pouca gente comprando e vendendo, ela só quer vender a 10,50. Eu vou ter que pagar porque eu quero investir nessa ação. E aí, na hora, tu está pagando o quê? Um preço 5% mais alto do que o preço atual da ação. Era 10 reais, tu pagou 10,50. E 10%, mais de 10% mais alto do que o preço que tu queria pagar. Então, tu já entra reduzindo tua rentabilidade em 5% ou 10%. Talvez na hora de tu vender, tu vai ter que fazer a mesma coisa. Se tu quiser vender logo, tu vai ter que baixar o preço e talvez tu perca mais 5% ou 10% de rentabilidade nessa venda aí. Entende? Então, quando tem pouca liquidez, quando tem pouca gente comprando e vendendo, quando tem uma distância muito grande entre o preço de compra e de venda ali daquela ação, talvez não faça sentido investir nessa ação aqui. É melhor analisar outra para investir em outra ação por causa desse critério da liquidez, tá? Da liquidez. Então, tem que cuidar a liquidez, principalmente no mercado fracionário, que é esse mercado onde ao invés de tu comprar lotes de 100 e 100 ações, tu pode comprar entre 1 e 99 ações. Ah, quero comprar 13 ações, quero comprar 35, quero comprar 47 ações. Pode. E aí, tu só tem que pegar aquele código, colocar o F no final e acessar por meio desse mercado, só que ali tem menos liquidez, tem menos gente comprando e vendendo, tá? Isso é algo que vai sumir com o tempo no Brasil, tá? Tem vários outros países que isso já sumiu, tem vários outros países que não existem, por exemplo, nos Estados Unidos não existe o mercado integral ou o mercado fracionário, tá? É um só. E aí, tu pode comprar de 1 a quantas ações tu quiser. Vários países, a maioria dos países do mundo não tem mais. Inclusive, tem uma pressão bastante forte para a bolsa acabar com isso e provavelmente dentro daqui a algum tempo isso vai acabar e vai existir só o mercado, essa questão da liquidez vai ficar bem mais fácil para a gente investir, tá? Inclusive, para quem está começando, para quem tem menos dinheiro para investir agora. Quarto ponto, quarto ponto, diversificar bastante. Como eu conversei aqui contigo, olha só, as small caps são ações de empresas pequenas. Sendo ações de empresas pequenas, são empresas que não têm tanto poder de negociação, não têm tanto poder de barganha com fornecedores, são empresas que não têm uma marca forte consolidada, então elas tendem a ser mais impactadas pelas crises, certo? Por isso, tu tem que entender que tu não vai conseguir prever quais vão ser aquelas que vão se valorizar para caramba, que vai dar super certo. Algumas vão dar errado, algumas tu vai analisar, ela é rentável, tem endividamento controlado certinho, mas por algum motivo ela tentou, mudou a estratégia, não deu certo, ela não conseguiu voltar atrás, não vai dar certo, ela não vai se rentabilizar muito, quem sabe vai até te dar um prejuízo pontual, porque é uma ação pontual. Por isso, sabendo que tu não consegue perder o futuro, tu precisa diversificar. E aqui eu diversificaria em pelo menos umas 20 ações, tá? Pelo menos umas 20 ações, se eu for investir somente em small caps. Agora, se eu for investir metade do meu dinheiro em large caps, em empresas maiores, a outra metade em small caps, talvez eu diversificaria entre umas 10, 15 ações, tá? Por que que faz sentido isso? Por que que diversificar faz tu ter uma maior rentabilidade? Simples. Tu não tem bola de cristal, tu não consegue prever o futuro, tu não sabe quais vão ser as small caps que mais vão se valorizar, certo? Só que tu tem uma assimetria ao teu favor. O máximo que tu pode perder investindo em uma ação, o máximo que tu pode perder investindo em uma ação, é 100%. Se a empresa quebrar, falir, meu Deus, tu analisar tudo errado, ficou com a empresa, mesmo quando ela, tu fizer tudo errado, tu pode perder 100%. Qual o máximo que tu pode ganhar? Não existe. Te mostrei casos aqui de 11 anos de investimento, a tua rentabilidade de R$272, R$435, R$800 e pouco da Lomboprev, R$1260, da Locamérica. Então, tu tem uma assimetria ao teu favor. Quanto mais tu diversifica, mais tu te expõe a pegar uma dessas empresas, como a Locamérica, por exemplo, que rendeu R$1260 em 11 anos. Poxa, três empresas da tua carteira podem quebrar que não vai afetar em nada a tua rentabilidade. porque tu teve esse grande ganho muito superior ao que tu pode ter de perder em uma ação. Então, quanto mais tu diversificar, melhor. Principalmente em Small Caps. Isso me faz lembrar e até em um intervalo de tempo bem menor, tu consegue ter rentabilidade muito maior que a média. Aqui tu tem mostrado no longo prazo porque todo investimento da Bolsa, investir na Bolsa, investir em renda variável, tem que ser focado no longo prazo porque lá é onde estão os maiores ganhos. Agora, se a gente for parar pra olhar, vou te mostrar, por exemplo, alguns resultados de alunos meus do Programa Investidor Sempre em Alto. Olha só. Aqui, por exemplo, isso aqui é uma mensagem que o Ed me mandou no dia 21 de julho. Olha só. Ele pegou duas Small Caps. Três Small Caps, na verdade. A Arezzo, Banco Inter e a PetroRio. Olha só a rentabilidade que ele teve num período de abril de 2020, certo? Só a PetroRio foi investimento em janeiro, mas o Banco Inter foi abril e a Arezzo foi abril. Olha só. Com a Arezzo foi 41% de rentabilidade. 130% do Ibovespa. O que é esse Ibovespa? O Ibovespa é o índice de rentabilidade média das ações brasileiras. É aquela linha azul que eu te mostrei no gráfico das empresas grandes. Então, rendeu 30% a mais que as empresas grandes. Se eu for pegar do Banco Inter, olha só, 85,77% da rentabilidade. Rendeu 250% do que rendeu as empresas grandes. Se eu for pegar aqui a PetroRio, o investimento do EDI, de janeiro a julho, teve uma rentabilidade de 230%, 229%, equivalente a mais de 400% da rentabilidade média das ações das empresas grandes. Se eu for pegar aqui, por exemplo, o investimento do Euler, que ele me mandou aqui. Olha só, ele fez o investimento em agosto de 2020. Não, perdão, ele fez o investimento aqui. Aqui foi venda, ele fez o investimento em abril, meio de abril e fim de abril de 2020. E no início de agosto, ele me mandou aqui a rentabilidade que ele teve. 99,5% investindo nas ações da PetroRio. E eu lembro também, se eu não me engano, o Doets teve uma ótima rentabilidade, muito além da média, que ele compartilhou comigo. Não são todos os alunos que compartilham comigo os resultados, mas se eu não me engano foi com a ação da Vulcabras, aquela que é dona da marca da Azaleia. Então aqui são pequenos casos, pequenos pontos que tu pode ver que inclusive não deve ser teu foco, mas inclusive em períodos de tempo que são menores, tu consegue ter uma rentabilidade muito maior do que a média. Por quê? Porque pessoas que começaram do zero já estão conseguindo. Entende? É fato. Não tem como desmentir o que acontece. São algumas alguns exemplos, Arezzo, Banco Inter, Fulcabras, PetroRio, algumas ações de pessoas que compartilharam comigo, não é todo mundo que compartilha, tá? Então eu quero até dar um grande resumo sobre tudo isso aqui. Qual é o grande resumo sobre tudo isso? Primeiro, olha só, toda empresa grande um dia foi uma empresa pequena. Essas empresas gigantescas hoje que talvez tu olhe e diga meu Deus, eu quero ser sócio dessa empresa, talvez não faça tanto sentido quanto tu ser sócio de empresas que vão se tornar ou que podem vir a se tornar essas empresas grandes um dia. Porque as empresas grandes, elas passaram por todo esse processo de crescimento e de transformação. Por toda essa valorização, por toda essa alta, hoje que elas são grandes demais, não faz sentido tu investir tudo, por exemplo, todo teu dinheiro em ações somente em empresas grandes. Certo? O ouro está nas empresas pequenas, essas que podem virar grandes. Só que tu precisa ter cuidados, tá? Primeiro cuidado, não é porque é uma small cap, porque é uma empresa pequena que vale a pena investir. Tem que analisar a ação, cuidar muito o endividamento. Se tu usa um certo critério para analisar as dívidas da empresa, a dívida não pode passar de tanto do lucro, não pode passar de tanto do valor, de quanto vale aquele patrimônio. Seja ainda mais rígido, um pouco mais rigoroso ainda, para tu ter, ser mais conservador porque, num momento de crise, ela é mais impactada que empresas grandes, tá? Além disso, a empresa tem que ter consistência de lucro, consistência de resultado. Não adianta ela dar um super lucro e dar um lucrinho, super lucro e lucrinho. Não, tem que ser consistente, senão vem uma crise e pode dar uma rasteira nela e o que era um baita investimento vai ser um investimento bem mais ou menos a partir dali, tá? Ou quem sabe um péssimo investimento. Outra coisa, cuida a liquidez com as small caps. Lembra daquela regrinha que funciona na maioria dos casos. Quando o valor de mercado é inferior a um bilhão, geralmente, é ruim de investir. Tem pouca liquidez, principalmente no mercado fracionário. Quando a empresa tem o valor de mercado acima de um bilhão, aí é mais tranquilo. Mas também tem que olhar na hora que for investir, se tá muito distante o preço de compra, o preço de venda, na hora que tu for ver lá, na hora de investir, pra tu ver se não tá muito distante, quem sabe tu vai pagar já um grande percentual na hora de entrar. não vale a pena. Outra coisa, vai investir em small caps e diversifica bastante. Quer investir só em small caps? Não tem problema, zero estresse. Agora, diversifique bem, pelo menos 20 ações. Quer dividir entre large caps e small caps? Ótimo, beleza, não tem problema, pode diversificar menos. Mas se for investir só em small caps, eu investiria em pelo menos 20 ações, tá? Essa diversificação, pra eu me expor à sorte. Como assim me expor à sorte? vou analisar as ações, mas eu não sei prever o futuro. Então, se eu investir em 20 ao invés de 5, pode ser que a sexta, a décima quarta e a décima oitava sejam aquelas que vão render mais de mil por cento em 10 anos. E se eu ficar só em 5, elas não renderiam tanto assim. Então, quando eu me exponho à sorte, eu me beneficio dela. Ou seja, quando eu diversifico, eu amenizo o meu risco e potencializo a minha rentabilidade. E agora me diz, tu já conhecia os benefícios das small caps, essas características, esses cuidados? Tu investe hoje em small caps, sim ou não? Ficou com alguma dúvida? Deixa teu comentário aqui embaixo que eu quero saber disso, tá? Além do mais, se tu realmente curtiu esse vídeo, se tu gostou desse conteúdo, não economiza o teu dedo. Pega o teu dedo e faz o seguinte, aqui embaixo tem um botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho, clica nele que tu tá ajudando esse conteúdo a chegar a mais pessoas que com uma ação, uma atitude, podem ter uma rentabilidade duas vezes maior que a média, tá? Aproveita se tu tem amigos, compartilha esse conteúdo aqui com pelo menos cinco pessoas em grupos do WhatsApp, só não deixe essa mensagem morrer aqui. Tá me assistindo pelo YouTube? Aqui embaixo tem um botão de inscrever-se, clica nele, clica no sininho do lado. Tá me assistindo pelo Instagram? Ou vai lá direto, meu Instagram é arroba marinovinicius. Aproveita e já me segue lá pra tu não perder nenhum conteúdo que eu posto todo santo dia, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.